Olá, hoje é dia 5 de julho, segunda-feira, e nós estamos aqui chegando até você com o Diário do Rocio, nessa semana especial de agradecer e sonhar. Você já se inscreveu em nosso canal do YouTube, é simples, Santuário do Rocio, Paranaguá. Se inscreva, acione o sininho, e toda vez que a gente começar uma transmissão ao vivo, você vai ser notificado. Muito bem, nós estamos hoje na semana de 5 a 9 de julho, e a semana toda nós adotamos como tema agradecer e sonhar. Agradecer pelo primeiro semestre que já passou, e sonhar esse segundo semestre que está começando agora, que vai até dezembro. Então, nós como igreja, santuário, temos muitos projetos na área social, cultural, espiritual e estrutural. E cada dia nós vamos agradecer e sonhar por um desses setores do santuário. Quero aproveitar também, nessa segunda-feira, para agradecer aos 136 novos membros da campanha, Filhos da Senhora do Rocio, a campanha, a promoção especial que nós fizemos, do dia 15 de maio até o dia 30 de junho, rendeu esses frutos. 136 novos membros. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, e também os representantes oficiais, que foram fiéis ali, lutaram e correram atrás, e conseguiram trazer essas pessoas para a campanha Filhos da Senhora do Rocio. No sábado passado, nós tivemos uma live bonita, você deve ter assistido, e foi ali apresentado os ganhadores da promoção, foram distribuídos 30 prêmios da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Estou bastante contente, mas isso não significa que o cadastramento de novos membros acabou. A gente precisa sempre de novos membros. Agora, nossa meta é chegar a 3 mil membros da campanha, por isso, se você não se inscreveu ainda, ou se você pode conseguir alguém para se inscrever, por favor, ajude-nos nessa grande missão. Agora, no segundo semestre, a gente quer atingir também esse crescimento, essa meta da campanha Filhos da Senhora do Rocio, porque é com ela que a gente mantém aqui as obras do santuário. Muito bem, vamos então pedir a bênção de Deus para essa semana, essa segunda-feira especial que está começando, a semana de agradecer e sonhar, também de pedir a bênção de Deus, claro, e de Nossa Senhora do Rocio, nossa Rainha e Padroeira do Paraná. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedeu a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoas abençoadas, possamos viver bem essa semana que está só começando, na graça de Deus e na proteção carinhosa de Nossa Senhora do Rocio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, uma ótima semana e até amanhã.